Oi, oi, tudo certo? Aqui é a Maki, sejam bem-vindos de volta ao meu canal chamado Maki E hoje eu tô aqui pra dar um helpzinho com a coreografia de Ladidá do Everworld Se tu me segue no Insta, tu sabe que esse final de ano tá sendo bem puxado pra mim Com o negócio da faculdade, mais os estudos que eu trabalho Então, eu não vou conseguir fazer um super tutorial, mas eu vou conseguir ensinar 3 passos Que são os 3 passos que vocês mais me pediram pra dar um help E vamos dar ali! Sempre importante lembrar disso aqui antes de começar a dançar E se tiver, use joelheiras ou treinos de calça A primeira parte que vamos pegar é o Hands Performance do refrão Vamos colocar a mão esquerda embaixo do queixo E depois a direita na cabeça com a palma da mão pra fora Daqui, vamos trazer as duas mãos na altura das orelhas Repare que a posição de cada mão é bem diferente Daqui, a mão direita vai bater duas vezes pra baixo Na primeira batida, a mão esquerda se mexe pra ficar na mesma posição da direita Daqui, vamos guardar os braços atrás da cabeça Primeiro esquerda, depois direita Vamos relembrar o início Agora, vamos colocar a mão esquerda na cabeça A direita em cima dela E levantar as duas mãos Vou mostrar de lado como as mãos ficam na cabeça Daqui, passamos a mão esquerda pra trás da direita E fechamos os dedos descendo as mãos em direção aos olhos pro point do lado da Vamos relembrar tudo E é isso Vamos embora na música? E é isso Yes! Pegamos a primeira parte. Vamos dar-lhe na segunda? Hora de aprendermos o famoso Scorpion Step. Vamos ficar de joelhos com as pernas um pouco abertas. As mãos ficam no chão na altura dos ombros. Lembrando que esse passo existe para os dois lados na coreografia, então teste fazê-los dos dois jeitos para ver qual o melhor para você. O segredo é fazer força com os braços e se jogar em cima dos joelhos com o abdômen contraído. Vá testando esse balancinho até conseguir se colocar de pé. Para a coreografia, vamos deixar apenas o joelho da perna de trás apoiado no chão. A perna da frente vai esticar e dobrar antes de darmos o impulso para subir. Agora é só treino. Vamos dar uma olhadinha como fica na música? E vamos para o nosso último passo, o Deep. Não é Death Drop, nem Shablam. Esse passo se chama Deep. Na coreografia, o Deep vem no chão mesmo, partindo dessa posição ajoelhada e girando a cabeça para a esquerda. Daqui, vamos sentar. Porém, nessa sentada, a perna esquerda vai passar para frente. A outra perna vai ficar nessa posição. Vendo do início, a gente tem isso. Daqui, vamos deitar as costas. Repare que descemos as costas em direção à perna dobrada, não retinha. As mãos ficam meio de garrinha e a cabeça vai para trás. Dá uma olhada como fica tudo junto. Para completar, a perna esquerda vai esticar. Visto de lado, fica assim. E na coreografia, fazemos o Deep na diagonal de trás. Existem vários jeitos de fazer Deep e Deep é muito treino. Então, treine com calma e deixe seu corpo se acostumar com esse movimento. Vamos ver como fica na música? Vamos ver como fica na música. Bom, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham dado uma ajudinha, pelo menos. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima. E aí E aí